casinha em cima da árvore olha aí é uma casinha bem grande para as crianças deve ser confessam que quem tinha esse tipo de casinha na sua infância deve ser na árvore um jeito nos Estados Unidos não sei eu não olha aqui essa flor é igual no Mendelos que no Mendelo vermelha e como se chama eu esqueci o hibisco eu acho lá a casa das pessoas e lá já é montanhas as folhas ainda é verão mas as folhas começam a ficar vermelhas e faz calor calor enorme olha a geração amiguinhas olha senhora geração lá amiguinhas e a bonitinha joana é bonita 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 a gente vai andando e aí muitos carros o tráfico hoje faz muito calor e vento igual em Cabo Verde eu adoro esse quintal olha quintal de muitas flores também olha lá rosas aqui eles não gostam muito gravar mas todo mundo gosta assistir é estranho as pessoas não gostam mostrar a sua vida mas adoram ver vida dos outros hoje a gente vai comer alguma coisa em Mcdonalds tanta saudade de Mcdonalds uma vez por mês é o nosso e aí 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 e hoje eu uau lá é cavalo amiguinhas olhem só olhem só cavalos salvagens olhem só olhem só Dá pra ver Que são dois machos Lá que ele foi Põe esse cavalo Dois rapazes Incrível Olha só Ele está mordendo Ele está mordendo O que eles estão fazendo Eles estão se beirando Estão batendo Ele está mordendo O que eles estão fazendo Estão brigando São dois machos Concorrência Não estão brincando Não sei Rituais dos cavalos Um está mordendo o outro Rápidos Rápidos Eu gostava mais Dos ponys São menores e menos agressivos Esses também cavalo não é animal agressivo São esses machos jovens São esses machos jovens Tem pasto E aqui Algum tipo de fábrica Algum tipo de fábrica Não sei Cavalo Esse cavalo é grande Vida na Alemanha Vida na Alemanha É assim Antes eu pensava Que Alemanha É só concreto Olha lá Eles estão brincando Eu acho Não estão batendo Estão lutando Vida na Alemanha Vida na Alemanha Eu acho Eles lutam Quem vai dominar O território Não Eles Estão ocupados Vamos para lá Amiguinhos Antes Eu pensava Que a Alemanha É um país Todo de concreto Todo de asfalto Todo oficial Nem pensava Que pode ser assim No meio de natureza No meio de campos Florestas Animais Nem sabia Esse calor Por exemplo Trinta e cinco Trinta e cinco Graus Ontem fazia Trinta e seis Hoje Trinta e três Porque é quando A gente chegou Fazia muito Muito frio Chovia A gente chegou Em Junho Mas aqui na Alemanha Era mais frio Do que normal Por isso Eu pensei Que todo verão Vai ser assim Era oito graus Mais frio Do que normal Por isso Eu pensei Que Não vai ter Desculpa Imagem Estacionamento Mas eu estou Contando Da Alemanha Aqui Verão Não é tão quente Como na Ucrânia Mas tem calor Tem tudo isso Os meses Mais quentes São Julho E agosto Agora em agosto Já fica Folhas Ficam Douradas Conhebê-las Olha toda essa natureza Alguém me perguntou Da Alemanha Que a Alemanha Ajuda Subsídios Da Europa Para receber Refugiados Não Isso não é assim A Alemanha Pelo contrário A Alemanha É um dos Doadores Da União Europeia Esse país É riquíssimo É a terceira Economia Do mundo Aqui deve ser Também lugar Para os animais Deve ser Vacas Olha Acercado Espaço Tem pasto Sim Amiguinhos Muita natureza Aqui na Alemanha Olha Já parece Antono Olhem Que beleza Maravilha Na verdade Aqui já é floresta Do outro estado Aliás Já começa Saxônia Angalt Tipo Tipo assim Eu ainda Não fui Para Para Lipsia Mas A gente vai Um amigo meu Que capo verdiano Que mora Em Berlim Me convidou Mas A gente ainda Não Não combinou Que dia Deve ser Eu quero ir No outono Depois Vou comprar Essa Passagem Dois Ticket Que Para Viajar É uma Passagem Que dá Direito De viajar Até Entre Cidades Por isso Pode ser Em outono Se Deus Quiser Aqui É a estação Dos Córeos Aqui Tipo Terminal É um lugar Meio chato Porque Nós Onde Governo Nos Colocou Mas Muita Gratidão Mesmo Assim É É isso Que eu Queria Eu Não sou Pessoa Vaidosa Em Cabo Verde Eu Também Pedi Para Me Oferecer Em um lugar Para eu Pagar Aqui O Governo Da Alemanha Nós Vivemos Só Pagar Água E Luz Mas Em Cabo Verde Eu Queria Pagar Renda Só Que Mais Humano Porque Eu Sou Refugiada Eu Não Sou Imigrante Não Sou Turista Eu Estava Pronta A Viver Num Lugar Mais Humilde Disso Com 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 Preço Aceitável Olha Que Que Isso Eu Acho Que Caixa De Água Não Sei O que Pode ser Caixa Para Não Sei Encomendas Agora Agora A gente Pega Caminho A pé É Bem Cansativo Mas Tramvai Custa R$2,70 Por isso Melhor ir A pé E Às vezes Imos Para o McDonald's Para comer Uma Cozinha Deliciosa Uma Vez Por Mês É Assim Passo A Passo Esperamos Tempo Corre Bem Devagar Bem Lento Mas Vou Pegar Aula De Língua E Depois Trabalhar E Viver Já Vivo Na Alemanha Lá É McDonald's M No Cabo Verde Eu gostava Caravella Aqui McDonald's É Assim Amiguinhos Na Alemanha Vida Na Alemanha Fazia Blog Sobre Ucrânia Depois Sobre Cabo Verde E Agora Sobre Alemanha Gosto De Viver Na Alemanha Se Falar Verdade Que Me Sinto Protegida Alemanha É Um Bom País Eu Devia Ir Para Alemanha No Inicio Só Que Eu Escutei Meu Coração Fui Para Cabo Verde Mas Eu Gostava Aquele Tempo Eu Gostava Olha Que Carro É Assim Já Quase Autono Tchau Tchau Tchau